Muito bem, nosso entrevistado, Daniel Toledo, conosco. Daniel, não poderia deixar de ouvi-lo com relação ainda à repercussão da morte da Rainha Elizabeth. Como reverbera aí, quase uma semana ou uma semana depois, a morte da Rainha Elizabeth, posicionamentos e o futuro das relações? Ontem até eu estava ouvindo um colega meu aqui dando uma entrevista e ele falando sobre isso. Ele falou, poxa, ninguém aguenta mais falar da Rainha, porque está toda hora falando, todo mundo colocando e vamos manter 14 dias e vamos manter mais um dia, vamos tirar um dia. Eles estão nessa loucura. Na questão política, a nova primeira-ministra tem se colocado de uma forma muito rígida, uma postura muito firme com relação principalmente a essa questão energética no Reino Unido. Não vou falar a Europa, vou falar de Reino Unido, porque eles têm uma postura um pouquinho diferente ali dos outros países da comunidade europeia. Mas tem sido extremamente positivo, melhor até do que eu imaginava. Não sei se o rei Charles agora, mas se esse príncipe Charles, atual rei Charles, se ele vai continuar. Existe uma grande especulação de que o filho dele vai assumir, porque ele foi mais preparado. E o rei Charles tem uma série de polêmicas aí na vida dele, desde a época da Diana, dos 3 milhões que foram recebidos ali de uma doação de um árabe para a fundação dele, que teoricamente foi usado isso daí para corrupção e influência política. Então existem algumas coisas ali que estão pesando, mas a gente só vai saber realmente isso aí daqui uns 60 dias, que é quando realmente as coisas vão se enquadrar, se ajustar, e daí para frente a gente vai saber como vai ficar essa questão da monarquia e essa questão política ali no Reino Unido. E o que isso pode mudar na relação da Inglaterra, Reino Unido com os Estados Unidos? Qual é a tua expectativa com relação a isso? Charles ou William? Charles, ele tem uma visão mais arcaica. A gente precisa lembrar que ele tem 70 anos, então não é uma modernização. E hoje a gente ouve muito, muito clamor popular ali por uma modernização da monarquia. Uma revisão de valores, uma revisão do atual cenário ali do Reino Unido, a questão ali de divergências políticas e religiosas que existem ali dentro. Então o que existe ali é um grande clamor para que seja modernizado. E as pessoas não estão acreditando que o rei Charles vai ter essa capacidade de modernização e mesmo que ele queira ter essa capacidade de modernização, não seria a pessoa mais ideal para ficar e sim o William. Então vamos ver como é que isso se desdobra nos próximos dois meses. Ele não deu sinal até agora de que ele pretende renunciar em favor do filho, mas ele vem citando o filho em muitos dos discursos dele e eu acho que isso pode ser um indício de que talvez ele já esteja convencido disso. Em algum momento ele vai sair. Alguns especialistas estão apontando que ele tentou se preparar de fato para esse momento, Daniel, inclusive tratando de questões, por exemplo, a questão ambiental, ele se diz um ambientalista, enfim, que é bola da vez, que é pauta no mundo, em especial na Europa em função da guerra, dizendo que de fato ele se preparou. Você acredita que isso foi determinante para ele seguir nessa luta por se lutar pelo cargo, enfim, que ele é doido de sua mãe agora? É o contrário, né, Pidoli? Porque se ele é um grande ambientalista, ele está com uma faca no pescoço, porque agora a gente vê a Europa lá com um grande problema energético, eles vão ter que reativar usinas nucleares, vão ter que reativar, porque senão eles não vão conseguir subsistir com relação a essa questão do inverno. O inverno lá é muito rigoroso e as pessoas precisam se aquecer. E lembra uma coisa, eu falei isso há três semanas atrás numa entrevista que eu dei. As pessoas se esquecem que sem o gás, o europeu vai comprar aquecedor elétrico. O valor do aquecedor elétrico já subiu 300% em muitos países da Europa. Quando você compra aquecedor elétrico, você precisa de energia elétrica. A energia elétrica também é gerada por queima de gás em alguns países. Então nós vamos ter aí um problema gigantesco, que eles estão trocando seis por meia dúzia. Ok, não vamos ter gás para aquecer as casas, vamos comprar aquecedor. Ué, mas a energia elétrica também viria da queima de combustível fóssil, né, ou de gás. Nós vamos ter um problema muito grande ali, onde as pessoas, quando apertam o laço no pescoço, eles vão reclamar. E aí as pessoas vão atrás dessa conta aí para saber quem vai ser o culpado por essa questão do frio que eles estão passando ou das necessidades em razão da falta de energia. Vai ser um grande problema. Esse inverno vai ser um grande problema. Então, vamos lá.